Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Maelar, eu tô aqui já no meu sexto mês do transplante capilar realizado no Brasil, meu segundo transplante capilar. Vou mostrar no final um comparativo do mês passado pra agora, como eu venho fazendo, mas antes eu vou falar como é que foi esse meu último mês, como de praxe aqui, e também passar algumas informações que eu acho que são importantes pra tirar dúvidas de vocês também, tá bom? Primeiro esse meu último mês foi muito estressante por questões de trabalho, muita coisa, e com isso eu perdi muito cabelo. Não cabelo transplantado, mas cabelo normal que a gente vai perder. Não é aquela que vai perder de que, ah, fui dormir, olhei travesseiro, tava com um monte de cabelo no travesseiro, como antigamente, quando eu tinha muita perda de cabelo, né, quando eu era mais jovem, enfim, mas de ir tomar banho mesmo e perceber que ao lavar a cabeça, a lavar o cabelo, eu perdi alguns fios a mais do que eu já perdi normalmente, porque é normal a gente perder alguns fios quando lava o cabelo, quando toma banho, mas eu percebi que tava perdendo um pouco mais do que o normal, mas também percebi que foi por conta de estresse, e eu sei disso porque eu tenho algumas coisas, algumas escamações na pele que acontecem por conta de estresse, a minha pele do rosto também fica um pouco mais ressecada, um pouco mais avermelhada, e eu percebi que isso veio acontecendo, tipo, no meu corpo todo, então, obviamente também que ia acabar tendo um efeito no cabelo aí negativo, então sim, perdi um pouco de cabelo nesse último mês por conta de estresse. Agora vamos falar sobre medicamentos, como é que é o pós-tratamento, já aproveitando, né, tipo, ah, já que você perdeu todo cabelo, você não tomou nada, enfim, eu acabei não tomando nada, mas existem algumas vitaminas que você pode tomar, inclusive tem um vídeo anterior que eu falei sobre um boné de LED, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo depois, ele custa aí na faixa de uns mil e poucos reais, mas ele vai auxiliar o crescimento do seu cabelo, fortalecimento, enfim, circulação do sangue, ele ajuda muito aí o crescimento do seu cabelo. Em relação aos medicamentos, quando eu saí da clínica no dia do meu transplante capilar, já passei numa farmácia, a doutora ela vai te passar quais são os medicamentos certos pra você usar, tá? Então lá no dia eu tomei alguns, quando eu saí eu lembro que tomei também, e depois tem a receitinha da doutora, ela passou alguns medicamentos, e passou também, acho que foi água termal, algumas coisas também, que você pode passar caso coce a cabeça pra você lavar naquele primeiro momento, shampoo também que ela indicou, aquele Johnson & Johnson que não ade o olho, você não faz tanta espuma, enfim, tem algumas questões ali que ela vai te explicar um pouco melhor, mas ela passa algumas coisas pra você desinchar mais rápido, pra você cicatrizar mais rápido, se você sente dor, você tomar, então ela passou alguns medicamentos, foram alguns medicamentos, pra comprar e você ir usando durante esse pós-operatório, pra te ajudar aí, tanto pra você não ficar com a cabeça tão inchada, não sentir dor, etc. Então ela te passa tudo certinho ali, uma lista, no dia que você faz a cirurgia, tá? Obviamente, então você sai dali já, com a sua listinha, você já pode passar na farmácia, garantir esses medicamentos. Eu particularmente não senti dor, não senti nada, assim, mas eu fui tomando normalmente os medicamentos, na verdade eu achei que a gente acabei tomando até menos tempo do que a doutora tinha pedido ali na receita, porque eu tava vendo uma melhora muito rápida, é de organismo pra organismo, é uma coisa que eu venho falando sempre, né? Então pra mim, assim, eu fui vendo uma melhora muito rápida, da primeira vez também, então depende da sua cicatrização, como é que o seu corpo vai reagir, mas não se preocupa que a doutora vai passar isso tudo certinho. Me perguntam muito de vitaminas, etc, né? Eu tomava vitaminas antigamente, não sei se eu vou voltar a tomar, provavelmente sim, é porque eu realmente dei uma parada e tal, mas eu quero tomar vitaminas, eu tenho um shampoo ainda e tônico, e eu passo de vez em quando. Então, sei lá, eu tenho um shampoo específico pra queda de cabelo de uma marca X, que aí eu passo às vezes no banho, geralmente eu tô tomando banho e tô usando bastante esse shampoo por conta das últimas quedas de cabelo que eu tive, tem uma vitamina que eu passo no cabelo também pra evitar, eu vi que deu uma ajudada, obviamente que eu tenho que cuidar mais da minha cabeça pra não me estressar tanto e não perder tanto cabelo, mas vitamina mesmo de tomar eu não estou tomando, mas gostaria de voltar, mas sim, você pode tomar e é da sua preferência também, né? Quando eu saí da clínica, a doutora me deu algumas amostras de shampoo pra eu ir experimentando, condicionador também, etc, pra ver qual que eu gostava mais. Eu gostei de alguns, que foi o que eu na verdade fui usando ali no primeiro mês, né? Pós-transplante capilar. Depois eu já tinha aqui em casa, como eu falei, tem esse que eu venho usando até hoje, e aí eu fiquei usando ele mesmo, que acabou, né? Acabaram no caso os que a doutora tinha me passado e aí eu continuei usando o meu, mas ela passou alguns ali, provavelmente ela passa pra você também, ou passa alguns nomes pra você dar uma pesquisada e poder usar, ou você também vai na sua escolha, na preferência que você tiver, caso você já use algum shampoo, tá bom? E aí, vamos lá, olha só. Tem algumas orientações pós-operatórias que vai aparecer aí na tela pra vocês também, mas eu vou ler com vocês que, ó, curativo. É um procedimento optativo e não obrigatório. Você será liberado do procedimento com o curativo protetor na área doadora. Você mesmo pode retirar esse curativo no dia seguinte, se o curativo sair espontaneamente, antes disso não tem problema. Eu lembro que as duas vezes que eu fiz o meu transplante capilar, na segunda vez não foi diferente, dá uma aflição, porque como você tem sangue nessa região, você tira, ele gruda um pouco, então dá um pouco de aflição sim, tá? Mas ao mesmo tempo, eu optei em ficar até o dia seguinte com esse curativo, porque, não sei, dá uma sensação de segurança. Eu acho que só quem fez vai entender. Porque você sair com isso aqui descoberto, você vai sentir que aqui tá bem sensível, né? Porque a área é doadora. Então, se você tem alguma coisa ali presa, prendendo ali, a gente tá acostumado com cabelo, a usar boné, chapéu, etc., lenço, touca. Então, alguma coisa pressionando aqui, fica muito mais natural do que você sentir a sensibilidade ali pós-operatória. Aqui não é muita, não é nada demais, mas você sente, né? Então, eu optei em usar sim, tá? Mas na hora de você tirar, tem esse desconforto, porque acaba grudando o cabelo por conta... O cabelo não, na verdade, acaba grudando seu couro cabeludo ali por conta do sangue, etc., naquela faixa que ela coloca, tá? Mas isso é super natural. Não tocar ou encostar nos cabelos recém-inplantados nos sete primeiros dias. Então, não fique lá, não vai coxar, vou colocar sua mão aqui pra saber se tá crescendo e nada do tipo, tá? Pra lavar sua cabeça, você vai pegar o borrifador, a doutora vai explicar isso também, coloca a água com o shampoozinho, você vai espirrar e depois só a água espirra e tira. Então, durante essa primeira semana, esses primeiros sete dias, você vai fazer só isso, você não vai ficar encostando, nem vai ficar tão ansioso, que você tenha ido um ano pela frente. Só passou uma semana, tá bom? Não dirija no dia do procedimento, vá pra casa com um acompanhante ou de táxi, Uber 99, o que você quiser, mas não vá dirigindo, porque você pode sair um pouco tonto e tudo mais. Mas é bom você se concentrar e também não bater a cabeça em lugar nenhum. Então, peça pra alguém ir com você. Minha amiga foi comigo, me acompanhou. E quando a gente saiu de lá, que passou na farmácia, ela foi comprar os remédios pra mim, eu fiquei ali sentadinho, porque realmente você tá muito tempo deitado, tá mexendo a cabeça ali, você toma alguns remédios, então, você dá uma despirocada. Mentira, você não despiroca, mas você fica um pouquinho tontinho, né? A utilização de camisas de botão nos primeiros dias facilita a troca de roupa, evitando esbarrar na área implantada. Eu gosto muito de usar camisetas assim, mais largas. Essa aqui nem é tanto, mas eu gosto de usar umas... Às vezes eu cortei algumas camisetas, né? Então, era muito fácil de entrar. Se você não tem nenhuma camiseta assim na sua casa, aquelas bem que você usa pra dormir assim, tipo, bem largonas, então, tente optar por usar camisas de botão. Eu odeio camisas de botão, então, sei lá, a minha alternativa foi essa, eu tinha essas camisetas, mas isso é bem importante pra você não esbarrar, não puxar ali os fiozinhos implantados, tá bom? Evite abaixar a cabeça. Peça ajuda para calçar os sapatos, se for preciso. Não fique de cabeça abaixada pra olhar o celular. Melhor você levantar o celular aqui, tá? Isso evita o inchaço. E já falando de inchaço que tem aqui também, ó, é possível que você apresente inchaço na região da testa, coru cabeluda, etc. Na primeira vez que eu fiz o meu transplante, agora eu tenho essa segurança de poder falar, eu fiquei com a cabeça bastante inchada porque eu coloquei uma coisa aqui na testa, que pegou ela inteira. Então, essa região inteira já ficou inchada, né? Não descia o líquido ali, o remédio da anestesia, etc. Então, eu fiquei com ela bem inchada. Dessa vez, como a gente só colocou aqui atrás, então, meio que ela vai descendo e não inchou a cabeça toda, né? Tem algumas pessoas que podem inchar a cabeça toda, tem algumas pessoas que não. Como eu fiz mais também nessa região traseira, talvez, tipo, deu uma inchada aqui atrás, mas na testa dessa vez não. Então, assim, vai ser de caso pra caso, organismo pra organismo, mais uma vez. resumindo, você pode ficar assim com a cabeça inchada, é super normal, são poucos dias, tá? Isso vai desinchando. Eu não fiquei, mas, enfim, pode ser que aconteça. Pra dormir, mais uma vez, você tem que usar aquele travesseirinho, né? Então, se você puder comprar aqueles de viagem, pra você poder dormir assim. Na minha primeira vez, foi horrível. Eu lembro que no quarto dia, eu não aguentava mais o remexo muito e dessa vez, eu tinha um travesseiro já bem confortável. Então, tente comprar um travesseirinho confortável. Investe um pouco nisso, porque vai valer muito a pena. Dessa vez, eu não senti, porque, tipo, eu conseguia deitar aqui pro lado, né? Porque pegava nesse travesseirinho, como ele era grossinho e tal, era bem gostoso, bem macio, na verdade, eu não senti essa dificuldade. Então, eu conseguia ficar com a cabeça também, mexer um pouquinho pros lados. E, obviamente, só pegando aqui na área doadora. E, pra mim, foi tranquilo dessa vez. Não tive problema com isso. É normal haver pequenos sangramentos nas primeiras 48 horas. Autolimitados param espontaneamente. Você pode, se necessário, comprimir a região com uma gase por 10 minutos ou até parar de sangrar. Tem gente que, às vezes, pode se desesperar, né? Ai, meu Deus, você tá sangrando aqui e não para, tal. Calma, relaxa. Sabe quando você se corta com... Fazendo a barba? Talvez uma mulher não saiba. Mas, às vezes, a gente tá ali se barbeando e aí dá um cortezinho que não para de sangrar. Calma, não se desespera. Pega alguma coisa ali pra estancar esse sangue, deixa dar uma segurada, uma pressionada. Logo ele vai parar. Não precisa ficar nervoso, nem achar que você vai perder todo o sangue do seu corpo. Isso não vai acontecer, tá bom? Mas é normal que possa acontecer isso também. No meu caso, não aconteceu. Dor ou um pouco de desconforto pós-cirurgia? Isso é normal também, já é esperado. Por isso também que a doutora te dá alguns remédios pra você tomar. Eu não tive problema com dor nenhuma das vezes que eu fiz meu transplante capilar. Pode ter discreta dormência em algumas regiões do couro cabeludo? A sensibilidade pode ficar alterada até mais ou menos o quarto mês. Realmente tem. E eu acho que foi isso mesmo, assim. São em pequenas regiões. Em alguns lugares que eu passava sem, eu sentia um pouquinho mais sensível. Não dormência, mas uma sensibilidade. E eu acho que eu fui falando isso pra vocês nos primeiros vídeos aqui. Eu acho que realmente até o quarto mês eu ainda sentia um pouco de sensibilidade em algumas regiões ali. Se você toma medicamento de uso contínuo pra hipertensão, diabetes, por exemplo, você pode continuar, deve continuar tomando, tá bom? Não há restrições alimentares no pós-operatório. Apenas evite bebidas alcoólicas enquanto estiver fazendo uso das medicações pós-operatórias. Essa é a parte mais difícil. E por fim, os tratamentos complementares aqui pra estimular o crescimento do cabelo ou pra estabilizar a evolução da alopécia serão liberados após 30 dias. Você terá todas as orientações sobre isso no dia do retorno de 30 dias. Que aí você tem os retornos. Ó, tem o retorno de 15 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses e 12 meses, tá? Obviamente, você mora em outro lugar, e você pode, de repente, combinar com a doutora de fazer uma videochamada, pra ela dar uma olhada, enfim, ela pode te explicar as coisas. Ou então também, ah, não vou poder ir, ela já te entrega alguma coisa ou algumas orientações, ela vai te passar já no primeiro retorno se você não puder ir no segundo e coisas do tipo, tá? O importante é você ir tirando todas as dúvidas, você manter em contato com a doutora porque ela sempre vai estar ali pra você tirar as suas dúvidas, pra poder te explicar qualquer coisa que estiver acontecendo com você e também as suas preocupações caso aconteça alguma coisa que você fale, ah, meu Deus, não sei, tô com medo, tá sangrando, sei lá, coisas do tipo, tá? Então você pode entrar em contato que a doutora vai te dar todo esse respaldo. É isso, então por hora eu não estou usando vitamina, mas eu quero começar a usar sim. você tem que encontrar uma vitamina que seja boa pra você também, obviamente falando, mais uma vez falando, na verdade, não adianta que nós não vamos voltar a ter o cabelo que nós tínhamos com 14, 15 anos, né? Mas você consegue sim recuperar bastante ali o seu cabelo e melhorar muito sua autoestima. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comparação do mês passado pra agora. Obviamente agora eu vou mostrar só como é que tá meu cabelo depois da comparação, tá bom? Tchau. 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 É isso mês que vem, a gente tá aqui pro sétimo mês é o que falam, né? Com seis meses a gente já consegue ter uma boa perspectiva de como que vai estar no final. Obviamente o resultado final é com um ano, então ainda tem aí metade de um tratamento, metade de um ano pra gente finalizar esse tratamento aí, pra finalizar o crescimento desses cabelos transplantados, mas com seis meses já é uma grande expectativa de como que vai estar mais ou menos, a gente já consegue ter uma boa ideia de como estará o resultado final. é isso. Beijo, mês que vem, a gente tá aqui falando como é que foi esse último mês aí, tá bom? Beijo, até lá, tchau.